A Igreja Adventista tem um ministério chamado Clube de Aventureiros. São meninos e meninas de 6 a 9 anos que desenvolvem atividades de crescimento físico, intelectual e espiritual. E na zona sul de São Paulo, mais de mil crianças que frequentam o clube participaram do Aventuri, um programa recreativo que celebra o trabalho social e educativo realizado pelos pequenos durante o ano. São quase 7 horas da manhã e eles já estão uniformizados e prontos para garantirem energia até a hora do almoço. O que você comeu hoje no café da manhã? Pão de queijo, suco de caju, melão e bolo. Toda uma preparação bem saudável, um cardápio bem elaborado para eles terem uma alimentação bem saudável e balanceada. Após a refeição reforçada, todos seguiram para a primeira atividade do dia. Além de músicas, encenações com mensagens bíblicas chamaram a atenção da criançada. E é na hora do lazer que eles extravasam. O evento que está em sua 10ª e 9ª edição é o Aventuri, programa ligado à Igreja Adventista dedicado a crianças da comunidade. A proposta do Aventuri é celebrar. Nós estamos aqui numa festa para celebrar as atividades que nós fizemos durante o ano inteiro com os aventureiros. Para auxiliar essa turma, mais de 100 voluntários se inscreveram. É o caso do Heber, que há 10 anos descobriu um amor por esse trabalho. Quando eu comecei aqui, eu era uma pessoa mais séria, um velho já mesmo. Hoje, mesmo na idade já de cabelinhos brancos, eu já diria que eu me tornei bem mais jovem já, viu? Me tornei uma criança, viu? É bem gostoso. São três dias de muita interatividade e diversão. É muita novidade para esses pequenos que querem aproveitar ao máximo. E hoje, último dia, a chuva não intimidou. Pelo contrário, serviu de um componente especial para a alegria dessa turma. Está sendo muito legal. Hoje é o último dia, quero aproveitar bastante. Bom, depois de algum tempo fora, será que bateu aquela saudade de casa? Não. Por você, você ficaria quanto tempo mais aqui? Ah, para sempre. Mas calma, pais. Eles voltam e com lições que vão levar para a vida.